Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar os três amortecimentos básicos do Jiu Jitsu que todo iniciante tem que aprender esses movimentos pra aprender a cair, pra não cair todo jeito na sequência aí, vocês vão ver o jeito certo de eu fazer eu vou dar três formas o pra frente, o pra trás e o pro lado então tamo junto, confere o vídeo na sequência o pra trás, o pra trás, o pra trás, o pra trás e aí o e aí a a a a a Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri